Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal começando do carro. Hoje eu vou fazer... Acho que essa luz aqui fica melhor, né? Ó, podemos ver que estou com cor diferente, mas enfim. Hoje o vídeo vai ser naquele estilo mais vlog, mais despojado. Vou dar algumas dicas pra vocês em relação ao congresso que estou pensando que temos aí nos próximos dias. Esse vídeo vai olhar na quarta-feira, então a gente vai falar sobre o esteticar pra dar algumas ideias, né, pra vocês, pra quem ainda não foi ou pra quem já foi, pra lembrar de fazer algumas coisas. Ah, o que mais? Eu estou indo agora, vou começar os preparativos já na segunda-feira, eu estou indo lá no salão, mas pra fazer o cabelo, lá onde eu tenho a minha sala, sabe? O Fabiano sempre faz em mim... Ai, essa minha cor está me incomodando, vamos voltar pra cá? O Fabiano sempre faz em mim o iluminado, né, muda a cor do cabelo, tudo. E ano passado eu acho que eu fiz em finalzinho de agosto, e eu estou incomodada, porque eu estou com o cabelo aqui muito preto, e isso parece que pesa um pouco o meu rosto. Então, vamos ver o que eu vou fazer ainda, eu estou aqui pensativa, mas bora que eu vou mostrando pra vocês. Cheguei aqui no salão, com uma banana no saquinho, vai ser meu lanche. E bora, eu estou ansiosa desse cabelo, gente, era pra ter feito na semana passada, mas não deu. Daí, nós resolvemos fazer hoje. Abriu a porta, eu fiquei, será que vai ter alguém ali? Ainda estou muito acostumada com esses vídeos, assim, no meio da galera, não. Estou com a chave aqui do estúdio, porque aí, provavelmente, enquanto eu estiver fazendo o cabelo, vou estar resolvendo também outras coisas. Trouxe o notebook pra editar vídeo, e assim a gente vai indo. A situação que está essa sala. Uma bagunça. Mas tudo bem, é que sábado eu fiquei fazendo umas coisas aqui no estúdio. Isso aqui, ó, é de um vídeo do curso que está chegando pra vocês. Spoiler. Spoiler. Aqui uma das metas, ó. Tomar um litro e meio de água hoje, até antes de acabar o dia. Já tomei meio litro na academia de manhã, então agora, tarde, até a noite, preciso beber isso aqui. A situação em que me encontro no momento é essa. Tá pinicando esses cabelinhos no meu rosto. Mas, enfim, deixa eu mostrar pra vocês, porque eu tô aqui separando escolinha. Sacolinha de skincare, vou mostrar pra vocês quais foram as escolhas. Essa sacolinha aqui, ela já estava arrumada, que é o Serum Favos, da Tulipia, que é aquele serum restaurador e anti-age de mel, que é uma delícia o cheiro e muito bom. Aí já tem aqui o recadinho pra Beca. E agora, eu tô montando o da Gabi. Aí o da Gabi vai, um mousse restaurador da Flair. Gente, isso aqui é maravilhoso. Todo mundo que compra ama ele, tá? E o tônico da Elemente Homeostatic. Aí agora eu vou pegar uma amostrinha pra colocar aqui dentro da sacolinha dela. Troquei as amostrinhas. Coloquei a mesma pras duas. A amostrinha de corporal da Flair. Mais uma de corporal. E a amostrinha de vitamina C. Tanto nessa sacolinha, como nessa. Certo? Dá um olho aqui. Não enxergo nada. Deixa eu atualizar vocês. Estou assim, ó. Quase terminando o cabelo. A minha cliente desistiu. Uma delas. A outra... Peraí, gente. A outra eu pedi pra entregar. Normal, tá? Ficou só uma entrega pra trás. Ela vai pegar, acho que mês que vem. Acontece. Aí agora... Acho que ele vai faltar mais uma horinha e pouquinho pra gente terminar aqui. É isso. Eu aproveitei meu tempo respondendo a agenda. Respondendo não. Organizando a agenda. Respondendo o cliente. Vocês estão vendo uma baguncinha aqui? Porque a ideia era gravar vídeo. Mas não deu tempo, tá? Então, vamos... Deixa pra outro dia. Então, organizei a agenda. Respondi um monte de cliente. Dei uma organizada no meu trelo. Que é onde eu coloco as postagens da semana, né? A organização do Instagram, enfim. E aí é isso. Daqui a pouco a gente finaliza. Aí eu mostro pra vocês. E eu acho que hoje não vai dar pra sentar aqui na minha sala pra dar umas dicas pro congresso, né? Pro esteticar. Mas aí amanhã ou quarta-feira eu volto pra gravar e passar as dicas pra vocês. Olha só quem apareceu por aqui com o cabelo assim iluminado. Ó. Ontem ele tava ainda mais bonito porque tava com babyliss todo bonitinho. Quem quiser ver o pós imediato tem fotinho lá no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo. Em algum desses espaços aqui pra vocês, tá? Gente, voltei pra conversar com vocês. Apoiei vocês aqui na minha mesa de uma forma que dê pra me ver porque eu tô sem tripé. E vamos falar do esteticar então. Tem várias pessoas que me perguntam como que faz pra saber em relação a congressos, feiras de estética. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Então, desde que eu comecei na área, eu comecei a seguir várias pessoas, né? Da área estética. E aí, vira e mexe, eu vi o pessoal falando desses eventos e também nos próprios lugares onde eu fazia... Participava de workshops, cursos, enfim, eles comentavam. Ai, quem vai e tal? Porque aqui na minha cidade, pra vocês terem uma ideia, tem até caravana. É assim que fala? Acho que é. O pessoal vai, né? Tipo, de ônibus, de van, enfim. No começo até eu ia assim, agora eu consigo ir de carro, consigo me virar bem em São Paulo, tá? Dessa vez, a gente então tem o Esteticá, né? Que vai acontecer agora. Vou até procurar aqui se ele vai acontecer quando ele começa. Se é sexta, se é quinta, porque eu não me lembro. 28ª edição do Esteticá. Eu acho que começa dia 29, sexta-feira. Aí vai sexta, sábado, domingo e segunda. Eu tô com um convite de congressista, então eu consigo assistir algumas palestras do congresso, mas assim, se você não quiser gastar com o convite do congresso, você pode comprar o convite-feira, que é muito mais barato, e você também vai ter acesso a vários workshops das marcas, nos próprios estandes mesmo. Ai. Então, aí eu vou no sábado e no domingo. É a primeira vez que eu vou dois dias na feira, geralmente eu só vou um. Eu escolho o domingo ou segunda, como da última vez. Fiquei até surpresa, porque eu falei, bom, segunda-feira eu acho que nem tem muita gente e também não tem muito produto, mas fiquei surpresa, porque eu achei muita coisa e também tinha muita gente, tá? Realmente a estética para pra esses eventos, né? Mas então dessa vez eu vou sábado e domingo. Ali, aquela minha amiga que vocês viram aqui no canal, ela vem quinta-feira pra São José, chega aqui à noite, e aí nós vamos sábado e domingo. Sexta-feira a gente fica aqui em São José ainda, no sábado e domingo a gente, até a gente, nós vamos pousar lá. Inclusive, até Gustavo e Vinícius só na feira. Ai, Jesus, quero só ver esses dois. Acho que é a primeira vez deles em uma feira de estética. Então é isso, são quatro dias, aí vocês conseguem escolher, né, o melhor dia pra vocês irem, de acordo com a agenda de cada uma. O que eu falo pra vocês que vale muito a pena é o seguinte, por ser uma feira de estética, os valores são diferenciados, tá? Se vocês forem, vocês vão ver que o valor difere da tabela normal, das marcas, então vocês conseguem comprar com desconto. Isso é muito bacana. Já vê aí se vocês têm alguns kits profissionais que vocês têm vontade de comprar, ou se tem algum produto que vocês querem ter pra vender no espaço de vocês, vocês conseguem comprar por um valor mais barato. E várias marcas fazem algumas promoções, por exemplo, ai, compra tal coisa, tal coisa, leva outra, ou compra tal coisa, tal coisa, tem mais desconto, então isso vale muito a pena. Fora as novidades, né, que eles fazem nos congressos. Outra dica, acho que eu não sei se eu cheguei a comentar em um outro vídeo que eu fiz pro Estética aí em São Paulo, que eu dei dicas de produtos, aqui eu tô dando dicas mais gerais, que eu achei assim, é bom, é legal porque eu não tive isso, né, isso eu sempre tento trazer aqui pro canal dicas que eu queria ter escutado no início. No começo, eu achava estranho a galera chegar lá de malinha, eu falava assim, nossa, mas que tanto esse povo vai comprar pra ter que carregar malinha? Queimei a língua, mordi a língua, e hoje em dia, quer dizer, da última vez pra, a partir de sempre, eu vou levar malinha de rodinha sim, porque você vai comprando as coisas e carregando um monte de sacola, aquilo vai pesando, você vai ficando desconfortável, eu nunca saí da feira pra ir levar até o carro e voltar, então mala fica mais confortável, tá? Então, se vocês tiverem mala de rodinha, nem que seja da pequenininha, que foi até o que eu levei, é melhor, pra vocês não ficarem carregando um monte de sacola, tá? E se vocês assistirem, fora o vídeo que eu tenho dando dicas de produtinhos pra comprar nessas feiras, eu também tenho um vídeo de vlog do Estética Inn em São Paulo, e aí se vocês repararem, a minha amiga Rafa, que foi comigo, a Rafa e a Sil, elas foram comigo no Estética Inn, a Rafa levou mochila, e aí a mochila dela ficou muito pesada, muito mesmo, a Sil, fora a mala de carrinho, ela também levou, acho que uma malinha de mão, assim, sabe? Pra carregar mesmo, na mão, e a Rafa acabou usando pra poder distribuir o peso, entendeu? Então, assim, se eu puder dar uma dica pra vocês, levem a malinha de rodinha, ou então uma malinha, algo que fique mais confortável pra você, tá? Sabe outra coisa que é bem legal de comprar lá? Descartáveis, toquinha, faixinha, aquelas faixinhas atualhadas, tipo essa aqui, ó, eu comprei várias a última vez que eu fui, vocês sempre me perguntam onde eu compro as faixinhas atualhadas, quando eu vou pra esses congressos, pra essas feiras, eu compro bastante, vocês conseguem entrar no stand da Santa Clara pra achar, deixem um pouquinho pra mim, tá bom? Porque eu preciso comprar de novo, mas lá vocês encontram máscaras, cubetas, sabe? Aquelas cubetas de plástico que a gente usa pra colocar produto, ou então um algodãozinho sujo, como eu uso aqui, o que mais? Santa Clara vocês vão encontrar vários descartáveis bem legais, pincéis também, espátulas, então aproveitem essa parte, o jaleco aqui também, ó, que tá aqui, esse aqui é da Doutora Cherie, a Doutora Cherie também tem stand lá, claro, não tem todos os produtos lá, né, da loja delas, mas tem vários, vocês conseguem sentir o material, experimentar também, na primeira feira eu lembro que eu comprei a minha manta térmica lá, eu comprei minha alta frequência, então tudo isso vocês conseguem comprar na feira de estética, ai gente, eu adoro, não vejo a hora de chegar, tô ansiosa. Outra dica que eu esqueci, eu anotei até aqui pra não esquecer pra falar com vocês, voltando em relação aos valores, pesquisem antes, por exemplo, eu quero muito comprar uma maca automática, tô pensando aí, não sei se é confortável, né, a ponto de ficar o dia todo atendendo, beleza, o paciente vai ficar confortável, e eu, como vai ficar minha coluna? Então assim, se tiver estantes, que vai ter, eu sei, mas prestar atenção nesses estantes pra poder testar mesmo, vou colocar ali, deitada lá, deita aí que eu quero ver se é confortável ou não, ela também tá pra comprar maca, então a gente vai ver isso, e aí eu preciso até dar uma pesquisada antes em valores pra ver se tá compensando, provavelmente lá vai ter mais desconto, certo? Outra coisa, em relação à roupa, eu sei que, ah, por ser congresso, ó gente, opinião minha agora, totalmente minha, tá? Por ser congresso e tudo, eu prezo muito por conforto, então provavelmente vocês vão me ver lá de ou tênis ou uma botinha baixa, salto eu não consigo, pra quem é do salto aí, ó, parabéns, eu fico admirada, por quem aguenta salto o dia todo, eu não aguento, sou muito fraca, minha perna, minha panturrilha fica doendo, então provavelmente eu vou bem confortável, porque é cansativo, tá? Eu, como eu falei pra vocês, ainda não tenho essa experiência de dois dias seguidos, então vai ser interessante, porque eu vou conseguir analisar, se bem que eu morro de medo de gostar de uma coisa e voltar e não ter mais e acabar, mas enfim, vamos ver, a ideia é dar uma pesquisada no sábado e fazer as compras mesmo, de verdade, no domingo, vamos ver. Não vou comprar muita coisa, porque eu tô com vários projetos em andamento e isso tá me custando dinheiro, como tudo na vida, então vou ter que dar uma segurada. O que eu tô pensando? Comprar algumas marcas mais específicas, como eu fiz outra vez no Estética In, né, trouxe produtos que eu não conhecia, até pra poder fazer resenha aqui pro canal. Lá vai eu apoiar nessa desculpa de gastar dinheiro pra poder ter conteúdo pro canal. Mas não é desculpa não, gente, realmente vira conteúdo aqui. Vocês vivem me falando do kit de limpeza de pele da Cosmobeli, já me falaram do Estratos da Terra, o que mais? Ai, não sei. Inclusive, se você quer que eu teste algo, me manda aqui embaixo nos comentários, por favor, tá? Porque aí eu tento procurar lá pra trazer resenha aqui pro canal, tá bom? Falei já de comentar e eu quero pedir pra você uma coisa. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de assistir meus vídeos, não esqueça de deixar o like pra mim, porque isso me ajuda muito. O YouTube entende que são vídeos relevantes e que vocês gostam do conteúdo, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ó, não sou eu te falar isso no meio do vídeo, mas já emendando. Se inscreva no canal, ativa o sininho também, porque aí toda quarta e todo domingo que eu liberar vídeo, vocês vão receber, tá certo? Então não esqueçam de ativar o sininho também, tá bom? O que mais? Me indiquem marcas então nos comentários, por favor. E em relação a quais palestras eu vou no Congresso, ainda não decidi, tá? Ali, a minha amiga que eu comentei com vocês, Lia Maral, ela vai dar uma palestra na Tulipia, se não me engano, sábado, quatro da tarde, falando sobre aquele kit multi-masking que ela até me deu da última vez que eu fui lá em Minas, das máscaras, né? Falar dessa parte mais instagramável que pra mim funcionou muito no início, que era o quê? Ter máscaras coloridas que chamem atenção nos meus vídeos. E não só nos meus vídeos, mentira, no Instagram, nas fotos, porque aí as pacientes tinham vontade de vir, porque, nossa, ela tem um monte de máscara diferente e tal. Então isso chamava muita atenção, foi algo que eu também consegui captar bastante cliente por ter uma certa variedade de produtos, tá? O que mais? Vamos lá, o que mais que eu tenho pra falar? Falei da mala de rodinha, falei da roupa confortável, falei pra vocês pesquisarem preço, que era algo, foi algo que eu fiz desde o início, quando eu fui na minha primeira feira, em 2018. Gente, fui tão perdida, fui muito perdida, porque eu não sabia o que eu precisava, não sabia que peles eu ia atender. Então assim, se você já tem uma ideia de quais peles você mais atende e foque nesses kits aí, porque aí provavelmente não vai ser desperdício, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Como eu falei pra vocês, não vou trazer muita coisa, aí a pessoa chega com a mala lotada de coisa, quero nem ver. Vamos ver se eu vou pagar a língua, mas acho que não. Me mandem as marcas aqui, então, por favor, ou os produtos já específicos, os kits que vocês queiram que eu teste. Tá certo? Espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui do meu novo look, a pessoa está iluminada agora, eu tava meio incomodada, confesso, com o meu cabelo preto. A última vez eu fiz um moreno iluminado, eu não fiz assim tão aberto. Se vocês voltarem aí nos meus vídeos em agosto, setembro, setembro, a partir de setembro do ano passado vocês vão ver que eu tava com um fundo mais escuro e com umas mechinhas mais bronze, e dessa vez eu pedi um areia, pedi um estilo praia. Tá bom? Espero também que vocês tenham gostado, então, do cabelinho novo. Tá certo? Não esqueça... Uh! Bati o braço. Não esqueça de deixar o like aí pra mim, tá? Por favor. Combinado? Beijo! Tchau! Quem me vê na feira, me grita lá, tá bom? Pra gente tirar uma fotinho. Beijo! Tchau! Tchau!